Segundo Crônicas, capítulo 35 Josias celebrou a Páscoa do Eterno em Jerusalém. Depois de abaterem o Cordeiro da Páscoa no dia 14 do primeiro mês, ele deu instruções detalhadas aos sacerdotes e encorajou-os no trabalho de condução do serviço no Templo do Eterno. Também disse aos levitas encarregados de ensinar e orientar Israel com respeito a tudo que estava relacionado ao culto. Eles tinham sido especialmente consagrados para essa tarefa. Ponham a Arca Sagrada no Templo construído por Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Vocês não precisarão carregá-la sobre os ombros de um lugar para outro. Sirvam ao Eterno e a Israel, o povo de Deus. Organizem-se de acordo com suas famílias para as respectivas tarefas segundo as instruções deixadas por Davi, rei de Israel, e por seu filho Salomão. Permaneçam em seus lugares no santuário, um grupo de levitas para cada grupo de moradores. Vocês abaterão o Cordeiro da Páscoa. Depois, consagrem-se e preparem o Cordeiro, para que todos possam celebrar a Páscoa exatamente como o Eterno ordenou por meio de Moisés. Josias doou pessoalmente trinta mil ovelhas, cordeiros e cabritos e três mil bois. Tudo que era preciso para a celebração da Páscoa foi providenciado. Seus oficiais também colaboraram com o povo. Ajudaram até mesmo os sacerdotes e os levitas. Iuquias, Zacarias e Jeiel, administradores do Templo de Deus, deram dois mil e seiscentos cordeiros e trezentos bois para os sacerdotes para o sacrifício da Páscoa. Conanias, seus irmãos Semaías e Natanael e os chefes dos levitas Razabias, Jeiel e Josabade doaram cinco mil cordeiros e cinco mil bois para os levitas para o sacrifício da Páscoa. Todos os preparativos para o sacrifício ficaram prontos. Os sacerdotes assumiram suas funções e os levitas ocuparam suas posições conforme a instrução do rei. Abatiam os cordeiros para a Páscoa e os sacerdotes aspergiam o sangue dos cordeiros enquanto os levitas tiravam as peles dos animais. Eles separaram as ofertas queimadas a serem oferecidas pelos grupos de famílias para que todos pudessem oferecer ao Eterno segundo as instruções do Livro de Moisés. Fizeram o mesmo com o gado. Assaram o cordeiro da Páscoa de acordo com as instruções e cozinharam as ofertas consagradas em panelas, potes e caldeirões e serviram ao povo. Depois de o povo comer a refeição sagrada, os levitas se serviram e serviram aos sacerdotes descendentes de Arão, pois os sacerdotes ficaram trabalhando até tarde da noite oferecendo os sacrifícios sobre o altar. Os músicos descendentes de Asaf estavam todos em seus lugares de acordo com as instruções de Davi e de Asaf, Emã e Gedutum, vidente do rei. Os guardas vigiavam as portas. Os levitas também lhes serviram, pois eles não podiam deixar os seus lugares. Assim, naquele dia, tudo foi realizado a serviço do Eterno para a celebração da Páscoa e o sacrifício das ofertas queimadas sobre o altar do Eterno, conforme as ordens de Josias. Durante sete dias, os israelitas celebraram a Páscoa, também conhecida como Festa dos Pães Sem Fermento. A Páscoa não havia sido celebrada dessa maneira desde os dias do profeta Samuel. Nenhum dos reis a havia celebrado. Mas Josias, os sacerdotes, os levitas, todo o povo de Judá e de Israel que compareceram naquela semana, além dos moradores de Jerusalém, todos eles a celebraram. Essa Páscoa foi celebrada no 18º ano do reinado do rei Josias. Algum tempo depois de Josias ter concluído a reforma no templo, Neco, rei do Egito, marchou para a guerra até Carquemes, às margens do rio Eufrates. Josias saiu para enfrentá-lo. Neco enviou mensageiros a Josias, dizendo, Qual o problema entre nós, rei de Judá? Não vim atacar você, mas outra nação contra quem estão em guerra. Deus mandou que eu me apressasse. Por isso, não me atrapalhe, pois você estará impedindo o próprio Deus que está do meu lado, e Ele destruirá você. Mas Josias não voltou atrás, nem acreditou nas palavras de Neco. Entretanto, era Deus quem estava falando. Apesar de o rei Josias ter se disfarçado para enfrentá-lo nas planícies de Megido, os flecheiros o atingiram. O rei disse a seus oficiais, Tirem-me daqui! Estou ferido! Os soldados tiraram o rei do carro dele e o puseram em outro, que o transportou de volta a Jerusalém. Ali morreu e foi sepultado no cemitério da família. Todos em Judá e em Jerusalém compareceram ao funeral. Jeremias compôs um hino de lamento por Josias. O hino é cantado até hoje pelos coros de Israel. O hino está registrado nos lamentos. O restante da história de Josias, sua vida exemplar e dedicada, de acordo com a revelação de Deus, do início ao fim, está tudo registrado nas crônicas dos reis de Israel e de Judá. O povo escolheu Joacás, filho de Josias, rei em Jerusalém, para suceder seu pai.